Música Rui Araújo, José Mocho, resignando o seu membro do Comitê Central Fretilin. Rui Maria de Araújo, José Agostinho, José Mocho, Osório Florindo e Luís Lobato decidem resignar o seu membro do Comitê Central Fretilin. Já foi o resultado do Congresso Ratudo, Francisco Guterres Lolo, Romariel Catiri, continua a liderar a Fretilin, Batina Limatã. A Junta do Secretário-Geral do Presidente do CNPO do Partido Fretilin, Flávio da Silva Teten, e ao Congresso do Partido Fretilin, Baloron Ico Sabaduné, membro do Comitê Central Fretilin, Ainhat, decidem resignar o seu membro do CCF, o design militante, Babain. Enquanto tenente-general reformado, Leran Antimor, decide ser membro do Comitê Central Fretilin, no dia 2º, geração fretiliniana. O painado do Comitê Central Fretilin e o defensor do Comitê Central Fretilin, membro do Comitê Central Fretilin e a liderança, mas o militação do comor do Comitê Central Fretilin, a força do Comitê Central Fretilin. a muito glória e vitória para o Fretilin. Júlia Agostinho Sequeira, sou muito atentado, razão de resigna os membros do Comitê Central Fretilin a oportunidade de fazer a São Fonsira, Liliu Sir Nebe e a capacidade de repartir o Fretilin para o sucesso. A minha irmã é que a Liliu é que a gente tem que reconhecer a União que está fazendo a União que está fazendo a União que está fazendo. Então, a minha irmã a minha iniciativa ajuda a liderança também 60%, a minha irmã é 60%. Para a minha irmã ser a alternativa para a liderança para a decisão. A retira do Macau também ser membro do Comitê Central para a União que está fazendo, que é mais ou menos 40%. A Barac a aconselha acumular. O que está fazendo, a União que está fazendo, a 60% da liderança na Barac. Então, a minha irmã nunca até tem que sair para ver a oportunidade para a União que está fazendo. A União que está fazendo, a cidade é mais ou menos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL